Como é que tá aí, Ingrid? Cinco. É quanto tempo de contagem regressiva? Tá nove, dez? Cadê? Tá lá. Bom, creio que já estamos no ar. Ah, Glória! Já estamos no ar ou não? Dá pra ver aí, Ingrid? Bom, já estamos no ar. Uma hora que a gente vai entrar. Maravilha, foi tanto. É isso aí, é isso aí. Estamos aqui diretamente. Hoje com probleminhas técnicos, mas começamos. Quantos minutos atrasados? Deixa eu ver. 20 e 10, ou seja, 7 minutos atrasados. Mas estamos aqui, mais um olho no olho, começando a pleno vapor. Sim, é. Temos essa live maravilhosa aqui, que eu sempre recebo convidados. Então, você que tá chegando aqui no Facebook, seja bem-vindo. Mais um olho no olho aqui, sempre com convidados especiais. Então, já compartilha, já deixa aí o seu comentário, já deixa o seu compartilhamento. Já vai lá logo no botão de compartilhamento. Compartilha com a galera. Ingrid também, que tá aí. Já pode ir lá na sua página, compartilha com os seus seguidores. Todo mundo. E você que tá acompanhando no YouTube, pega o link marotíssimo e também espalha no WhatsApp. Fala, ó. Até o Cego vai conversar com a Drag Quick, vai ser sensacional. Conecta aí, chega que chega. Que isso aqui é o nosso encontro de todos os dias, de segunda a quinta, às 20 e 3. Exatamente, às 8 horas da noite e 3 minutos a gente entra. Hoje entramos às 8 e 10, com problemas técnicos, mas estamos aqui, sim, conversando sempre com grandes personalidades. Tivemos Paulinho Bovó, tivemos Miguel Nader, tivemos Geraldo Magela, tivemos Luiz Ambiel, Tivemos Matheus Médio, a Eterna Estagiana do Porta dos Fundos, tivemos o Tuca Graça, meu Deus, é muita gente pra lembrar de cabeça. Tivemos o Rodolfo Rassan, falando sobre política, tivemos o nosso Harry, Harry Brasil, do canal Traficando Informação, também falamos sobre política, sobre sociedade, falamos sobre algumas coisas aqui, a gente fala sobre zoeira, fala sobre coisa cega. E hoje nós estamos com ela, a Eterna Drag Queen da Zona Leste de São Paulo. Ingrid, senhoras e senhores, e aí, como é que você tá, meu amor? Eu tô ótimo, um pouco mais gorda com essa quarentena, né? A gente, você pode ver pelas, ah, você não pode ver, desculpa, a gente pode ver pela bochecha, que tá um pouco ressaltada, e cresceu, né? Mas tô ótima, graças a Deus. Ah, então tá tudo certo, peito grande, bochecha grande, bochecha, que fique bem claro, bochecha grande, então tá tudo certo com a nossa gloriosa Ingrid. Me diz aí, como é que tá essa quarentena, maluca? Só comendo? Só comendo, jefinho, ah, e fazendo uns bicos de pedreiro aqui em casa, viu? Que é o que a gente tá fazendo. Aí, de vez em quando, a gente recebe uma atividade, faz um atendimento. É isso. Mas, graças a Deus, tô com saúde, tô em paz, isso que é o mais importante, né? Tá lá, de Zona Leste, de São Paulo? Tô na Zona Leste, aqui em casa, agora há pouco saiu dois boys, e eu tô sozinho agora, e você. E o que você tava fazendo com dois boys aí, hein? Ele vier aqui, ia me ajudar a lavar louça, cuidar do cachorro, entendeu? Nada demais, não. Eles estavam de máscara? Eles estavam de máscara, mas... Ai, jefinho, para, me deixa. Eles estavam de máscara, mas era do Batman. É, o importante é o baixo. Entendi. Usaram álcool gel? Usaram álcool gel, usaram algumas coisas para lavar a mão, e isso que importa. Passaram álcool em você? Passaram álcool em você? Nem até passaram outras coisas. Ingrid, Ingrid Bryan, Ingrid Bryan é uma figuraça, humorista, faz comédia com a gente aí nas noites de stand-up do Brasil. Já fizemos lá no Espaço Cultural da Peia, onde eu fiz o meu solo também, fiz umas duas vezes lá o meu solo, foi bem bacana. E aí já fiz show lá da minha participação no show dela. E aí, Ingrid, como é que está o pra-show, né? Para todo mundo que faz de noite, está besonho. Como é que está para você aí? Você tem se ligado com? Está parado, né, jefinho? A gente, na verdade, não pode ter nenhum tipo de interação, não pode ter contato físico. Então, acredito eu até, infelizmente, que esse seja um dos segmentos a, por último, voltar. Tomara que seja logo, mesmo que seja por último. Mas está parado, então acho que não só para mim, mas para todos os comediantes, todos os artistas da noite, do dia. Está todo mundo indo em suas casas, se resguardando e esperando passar toda essa loucura, né, menino? Mas... Que maluquice, que maluquice, né? A galera, e a gente é o primeiro que foi cortado e vai ser o último a voltar, não tem como, né, cara? Exatamente, menino. Ai, eu estou nervosa e as dívidas chegando, jefinho, a gente... Muita dívida? Só ligando no banco, falando, ah, não tem como chegar para dezembro, que cai o décimo. É, chega para depois da quarentena. Daqui a pouco o pessoal vai divulgar o empréstimo assim, né? Pegue o seu empréstimo e pague só depois da quarentena. É, já estão divulgando. Use seu auxílio emergencial, mano, para a quarentena é doido palito. Use seu auxílio emergencial. E tenha entrada no Volkswagen. Que maravilha. Ô, Ingrid, eu te anunciei aqui, é até bom você falar para a galera, eu te anunciei como drag queen, showgirl e tal. E você faz seus espetáculos aí, pessoal, tipicamente no nome de transformista e tal. Enfim, explica para as pessoas se tem diferença, se não tem. O que é uma drag queen, o que é uma transformista, o que é uma travesti, o que é transexual, ou é tudo a mesma coisa? Explica para as pessoas. É, não tem nada de mesma coisa. Olha, o Jeffinho já querendo fazer a orgia. Não. Drag queen e transformista são homens, rapazes, atores que se vestem de mulher, se travestem de mulher, para shows performáticos, de humor, que é o meu caso. Ou não, não para show, mas de repente gosta de dar um close, dar um... Entendeu? Tem toda essa coisa. É diferente da travesti, que já anda, ela já se vê e se sente. E ela é uma mulher, ela se veste de mulher durante o dia. Eu não, eu durante o dia sou um rapazinho, assim, olha, e aí, mano, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Quando é de noite, eu me monto, faço essa cara bela, faço essa cara aqui, e aí vou fazer shows, né? No meu caso, é para show mesmo, para humor. E essa é a diferença. Então, a diferença é o quê? Os travestis, elas são mulheres que nasceram com sexo masculino, mas que se encontraram dentro... Não se encontraram dentro desse corpo e viraram mulheres, se tornaram mulheres maravilhosas, inclusive, muitas delas. Conheço várias, tenho amizade com algumas. E a drag, o transformista é o ator. O ator transformista. Ah, então ficou bem claro. Agora, até eu mesmo tinha um pouco dessa dúvida. E é que a galera confunde um pouco, né? Essas instâncias, né? É muito nome, né, gente? Eu, por exemplo, Ingrid Braia Vasconcelos dos Santos Pinto Oliveira. Você tem pinto até no nome, que maravilha. Muita travida, jefe. Ah, eu peço uma vez com você no camarim. Ah, era você. E como que você começou nessa coisa de drag? Então, já que drag queen é a pessoa que se monta para alguma finalidade, né? Ou para show, porque gosta, enfim. Mas não necessariamente no dia a dia está vestida, ou se sente uma mulher, mas sim quer passar como mulher por alguns momentos e tal. Pelo menos em termos de vestimento, de montagem. Como que você chegou nesse lugar aí? Eu comecei com uma brincadeira. Tem uma amiga minha, chama Lully Fashion. Hoje em dia, ele acho que nem sei se ele se monta mais. A gente não tem tanto contato assim. Eu fui num chá de cozinha dele. Ele ia morar sozinho. E lá ele se vestiu, se montou, né? Como a gente fala. Se montou e fez um show. E naquilo me encheu os olhos. Eu falei, nossa, que bacana, que diferente. Estava me descobrindo como gay ainda. E aí eu errei aquelas brincadeiras de chá de cozinha. Eu errei o presente que eu dei para ele. Ele errou, não lembro exatamente. E o castigo foi eu me vestir de mulher. Aí eu fui pegar uma peruquinha dele com um vestidinho, que na época era magra, né? Não tinha quarentena. E aí eu fui agarrado, marcando ali a pirâmide do Egito. E aí tem um sacamomo ali, o faraó. É difícil. E aí brinquei ali na hora, mas não tinha nenhuma técnica, não tinha nenhuma experiência, não tinha nada. E aí essa mesma pessoa, Lula e o Luiz, me levou numa boate que eu amo de paixão. Um beijo, Vitor, que é a Blue Space, a boate de shows mais conhecida de São Paulo. Talvez, acho que até do Brasil. Aí eu já não sei te falar. E eu vi lá no palco, Silvete Montilla, que você conhece. Sim. E a Pandora Bolt, que ela já infelizmente faleceu, um artista maravilhoso também. E eu me identifiquei com aquilo e me levei para a inspiração. Falei, quer saber? É isso que eu quero ser. Aí fui para o teatro, para poder me... pegar técnicas de palco, essas coisas todas, né? Fiz alguns anos de teatro e deixei o personagem Ingrid Braille de lado e fui fazer outras coisas. E de 2010, eu voltei de novo, fiquei um tempinho parado. 2015 para cá, não parei mais. Estou aqui. Caramba, que maneiro. Então foi um show da Silvete, quer dizer, essa experiência que você passou, mas um show mesmo profissional que te fez te projetar. Pô, quero estar ali naquele palco ali, quero fazer essa parada. Exatamente, menino. E era um sonho meu subir no palco da Blue Space, fazer show. Realizei ano passado a primeira vez, já fiz alguns lá. e tenho um carinho muito grande por lá, pelo dono. Enfim, por todas as boates, São Paulo já fiz na túnel também. Então é aquilo, né? Você tem um sonho, corre atrás, com uma hora dá certo. Pô, sensacional. E existe um mercado à parte da galera drag queen, porque você, a gente se encontra muito fazendo show de stand-up, porque você também faz show com a galera de stand-up. Você tem um show show que você convida o pessoal da comédia, de stand-up especificamente, e tal, e assim como a Silvete, a gente se esbarra direto em algumas noites. Mas existe um mercado que é só para a galera drag, transformista e tal? Como é que funciona? Olha, eu acho que só fica um pouco mais, fica muito seletivo, fica muito fechado. Eu acho que a maioria, a grande maioria das drag queens ou estão em boates na noite de São Paulo, que são para o Brasil, enfim, ou telegrama animado. Eu, meu amor, estou em tudo. Estou em stand-up, estou no telegrama animado, estou na boate, estou aqui na feira vendendo mamão, banana e pepino. Onde me convida? Onde me convida? Eu estou. Mas o mercado maior, eu acho que ainda é o telegrama, acho, os dois, o telegrama animado e as casas noturnas LGBTQI+. O telegrama animado que você diz é aquele cara que chega de carro para fogos e tal, é isso? De carro a pé, de ônibus, de jumento, já fui até, ah, menino, cada história, chefe. Que maravilha, tu faz essa parede. Isso é muito bom. Eu chego, quer zoar um amigo, um amigo vai fazer aniversário. Você quer fazer aniversário, você quer zoar isso. Meu amor, é só contratar a bicha aqui que ela vai montadíssima, acaba com a festa, come três quilos de salgadinho e vem embora. Que maravilha. Pô, e tá vendo? Você quer zoar o teu amigo, quer fazer uma brincadeira, quer dar uma animada na empresa, olha aí. Pô, e cara, eu tenho muita vontade de fazer um lance desse. E é justamente porque as pessoas se sentem tão constrangidas no começo, depois todo mundo zoa, no começo, a pessoa não acredita que tá chegando uma parafernália, né? Exatamente. E eu vou, meu filho, quando é stand-up, eu já vou mais mulherzinha, assim como eu, quando sou menina, né? Eu vou assim, mas quando é drag, quando é telegrama animada ou até mesmo feiras e eventos que eu faço também, eu vou mais colorida, mais chamativa mesmo, que é pra parar. E é muito bacana. Geralmente, olha, eu me divirto mais do que os próprios convidados da festa. E tu já teve algum cara que não aceitou bem a brincadeira? Os amigos que chamaram, aí na hora o cara ficou, sei lá, puto, o cara era meio homofóbico, você já teve alguma coisa nesse sentido ou não? Não, em telegrama animada eu nunca tive problema nenhum, graças a Deus, eu sou sempre muito bem aceita, inclusive. Graças a Deus. Eu não acredito nem que alguma colega minha que eu conheça, não sei, aí teria que conversar pra saber, mas que tem, geralmente são muito bem aceitos, né, graças a Deus. O único problema que eu tive com uma pessoa com, não sei nem se foi preconceito, homofobia naquele momento, mas que não gostou de brincadeira, de repente tem uma pessoa que não foi gostar, foi num bar, em stand-up. É mesmo? É, aí eu fui brincar com o cara, você sabe que eu interajo pra caramba com as pessoas, e aí eu fui brincar com ele, ele meio que não gostou. Mas aí, meu filho, quando ele se encrespou, já foram quatro pessoas em cima dele, eu me senti Beyoncé, de sapocopemba. Ih, mas o cara chegou a esse ponto de se encrespar assim, de... É, ele veio meio que te, é, tá me tirando, não sei o que, e aí, e aí, que foi, né? E aí, duas pessoas em cima dele, é brincadeira, tá louco, não sei o que, mas foi, eu levei na esportiva, levei na brincadeira, já parti pra outra pessoa, a gente tem que ser rápido, né, é, é, lógico, a gente tá ali pra fazer show, né, pra ficar dando palco pra maluco. É, exatamente. Mas foi mais difícil. Sensacional, sensacional, telegrama animada, stand-up, feira, tudo que é lugar, esbarra com a Ingrid, e o Brian aí, você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, nasci em São Paulo, e, mais precisamente, Itabuão da Serra, uma cidade pertinho, né, pertinho de Itapcirica. Terra de Tiago Ventura, de Ingrid e de Brian. Terra de Tiago Ventura, já beijei Tiago Ventura, confesso, ai, Tiago, de Tiago Ventura. Break News! Vamos lá, vamos lá, temos aqui grandes revelações, Ingrid, e o Brian revela que já beijou o Tiago Ventura. Conte-nos essa história, provavelmente foi lá em Itabuão, naquele fãs. Foi num show, um show que a gente foi juntos, em Moema, esqueci o nome da casa, uma casa em Moema. É o comedy, não, o Pico, não. Não, bom, não vou lembrar agora, depois se lembrar, eu te falo. E a gente, naquela brincadeira de selinho, com os caras, de brincar, e acabei brincando com ele, fiz uma cena romântica lá, tal, e rolou um selinho. Eu falo que eu já beijei Tiago Ventura. Morram de inveja, você fala isso para as fãs dele. Quem são vocês? Eu beijei Tiago Ventura, eu beijei Pedro, ah, Pedro de Lara, não, mentira. Olha aí, todo mundo achando que o viado ali dos quatro amigos é o Afonso. Bom, é... Afonso me deu um tapa na cara, eu só estou retribuindo. Sensacional, que maravilha. Como é que foi essa transição? Quer dizer, se é que precisou fazer transição da pegada de público, digamos, GL, BTQ+, ou público mais stand-up e tal? Porque a Nani People, por exemplo, quando começou a fazer stand-up, a gente conversava com ela no camarada, e ela falava, isso aqui, o que vocês fazem hoje, eu já fazia há muito tempo. A gente chamava de fazer plateia nos shows de drag queens, transformers e tal, 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 era uma coisa que não era tão pensada antes em termos de texto, mas a gente elaborava umas brincadeiras e tal, é muito parecido. Para você, foi uma transição muito tranquila também, porque você já meio que interagia bastante com o público e tal, ou você teve que se moldar um pouco mais para fazer palco, para fazer bar, para fazer comedy club, enfim? É, na verdade, assim, eu já tinha a experiência dos telegramas antes do stand-up, antes do bar, antes do comedy, antes do teatro. O teatro, na verdade, veio primeiro lá atrás, quando eu te falei. E aí, eu com esse negócio do telegrama animado, a gente já lidar muito mais com o público hétero, vamos dizer assim, com o público, não um público de casa noturna, mas um público de casa que está ali fazendo um churrasco e eu entro, brinco. Então, isso para mim não foi tão difícil porque eu já tinha esse costume, eu já tinha essa... eu já tinha esse costume mesmo, a palavra, né? E aí, não foi tão difícil, foi bem tranquilo, inclusive. O que eu tive que mudar, vamos dizer assim, são algumas brincadeiras específicas porque eu estava no lugar X e não no lugar Y, né? Não adianta a gente falar que é a mesma coisa porque a gente tem lugares que a gente pode falar o que a gente quer, tem lugares que a gente pode ser como artista, sabe disso. Então, foi uma coisa que eu não só tive que fazer, eu tenho que fazer a cada show que eu faço, por exemplo, no teatro vai criança, vai senhoras de idade, senhoras de idade, eu não posso lá ficar falando palavrão, por exemplo. No telegrama animado também, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo com esse tipo de coisa, mas se bem que eu já não uso tanto. Já no lugar que é mais, como já fiz show de casa de swing, por exemplo, já posso falar mais besteira. Então é questão de ouvir isso tudo. Como é que é fazer show em casa de swing? É gozado? Mas... Ah, Jeff, se eu te contar como eu saí de lá... Olha o que tá aparecendo. Se deixar aparecendo. Não, não, não. Menino, olha, posso te falar uma coisa? É uma coisa maravilhosa. Você encontrou a Anne Freitas lá no Anne Freitas, comediante, amiga nossa, veio aqui, só falou de casa de swing, que ela vai mesmo, que não sei o quê. A seguidora desse tipo de ambiente? Ela é sócia, vitalícia. Olha lá. Não, o Jeff é uma delícia fazer show. Nossa, eu fui com receio, assim, porque eu nunca tinha feito, e a primeira vez que me chamaram, eu fui meio que com receio, porque eu não sabia como era, nunca tinha entrado em um. Foi um dos shows mais gostosos que eu fiz e voltei outras duas, três vezes, não lembro. Maravilhoso. Adoro, é muito bom. Você pode falar o que você quer, aí você brinca, aí pega na maçaneta da porta pra entrar. Eu tenho muita vontade de fazer também, cara. O ruim de casa de swing é que piada de corno não funciona. Não, não funciona. Lá é, 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 é coisa, né? Não funciona. Que maravilha, cara. E qual o lugar mais bizonho, assim, quer dizer, a casa de swing já tá virando já uma coisa da cultura, bizonho de São Paulo, tem bastante, mas tem algum outro lugar, assim, que você ache, você tenha feito ou telegrama animado num show que você fala, caramba, é aqui mesmo que eu vou ter que brincar com o pessoal, assim? Já, menina, uma vez, uma vez eu fui fazer um show, não faz muito tempo, acho que tem uns dois, três anos isso, num bairro aqui da Zona Leste, inclusive, a mulher me chamou, era chá de cozinha, chá de lingerie, alguma coisa assim, não lembro. E eu fui, é, é, Zona Leste, assim, é, normal pra mim, eu moro perto, então eu fui, tipo, em cima da hora, tal, não sei o quê. Quando eu cheguei lá, a mulher falou, ah, você espera só um minutinho que a gente já vai começar, falei, tá bom. E quando ela começou, eu tive que fazer um show na sala, onde a avó dela tava assistindo a novela. Caralho, meu Deus do céu, e agora, como é que faz? Eu falei, moça, ela falou, não, fica tranquila, minha avó adora, adora o quê, amor? Ela tá assistindo a novela. Ela adora o eu. Eu não lembro nem que novela tava, e eu tive que me virar, em, não deixar a mulher perder a novela, e ao mesmo tempo fazer, ai, já sei o que vai. Meu Deus, como é que a gente fazia? Você entrava no intervalo, dava comercial, você, opa, vamos lá, chegou. No final, acabaram assim, do meio do show pra lá, acabaram levando ela pra outro cômodo, eu falei, ah, mina, já empalha. Caralho. Mas já teve coisas muito, muito engraçadas, esses shows. Teve uma vez, ai, eu vou contar isso em rede nacional, teve uma vez que eu fui fazer um show em Rio Grande da Sé, Ribeirão Pires, um dos dois. E eu tava nova dirigindo, isso tem uns quatro anos, eu tava aprendendo a dirigir ainda, não pegava estrada. Bom, enfim, peguei, fui um amigo meu, que inclusive já faleceu, junto comigo, porque eu não andava sozinha no começo, falei, meu Deus, como é que eu vou toda montada, com o cabelo lá em cima, cheia de joias, andando nessa estrada com medo, enfim. Quando eu tava chegando perto da casa, de onde eu ia fazer o show, que era uma despida de solteiro masculina, só tinha homem, eu falei, meu, eu tô com muita vontade de fazer xixi, é muita mesmo. Meu amigo, não, mas vai estar chegando, não sei o que, como tá chegando, a gente tá perdido, meu mozinho. Isso era cinco e meia da tarde, tava tudo claro. Jefinho, eu não aguentei mais, desci no carro durante o dia, toda montada, fui atrás do carro, e eu tirei a bife a rolê, tirei o bife a rolê, meu amor, e tive que, ai, sacola manjuba e rau. O meu amigo chorava de rir da minha cara, e eu toda linda, belíssima, com a maquiagem perfeita, com o cabelo lá em cima, brinco lá, me mijando no meio da rua. Que maravilha. Ou era isso, ou era dentro do carro, amor. Era isso, eu puxei o show depois, então eu falei, é isso. E a galera, a galera passando, ah, bichão. Não era nem eu olhei pro lado, viu, os cachorros tudo latindo, de dia, pra ir na luz do dia, imagina. Caraca, bicho, que, que, e conseguiu chegar no lugar, pelo menos, pra fazer o show? Eu tava na rua, no lugar, ainda bem que não foi na frente, eu tava mijando o cara, era o cara que eu tava mijando em cima. Caraca, que maravilha, é muita história, né, essas coisas de chave, e telegrama animado, então, imagino que deva ser mais, entrar na casa da pessoa, com a missão de animar a pessoa, deve ser, já teve alguém, ah, você falou que nunca teve problema, no telegrama animado, porque eu sempre fico, eu sempre imagino, que vai ter aquela pessoa, que não, que não vai querer de jeito nenhum, que o pessoal sabe, que ela morre de vergonha, a pessoa se esconde, vai dar mesmo, vai dar o som, mas geralmente, o homenageado, é uma pessoa que morre de vergonha mesmo, eles já fazem de sacanagem, o que eu acho, que não tem problema também, porque assim, todo mundo geralmente, da festa sabe, não sabe, é aniversariante, enfim, homenageado, então, se tiver qualquer problema, as pessoas estão ali, mas nunca tive, graças a Deus, o pessoal acaba entrando na brincadeira, até os mais vergonhosos, eles ficam roxo, mas não tem coragem de fazer, ou falar nada. E os alvos são mais homens, ou mulheres, que o pessoal chama? Homens, geralmente homens, com certeza, é amigos, é a mulher do cara, que quer zoar ele, aí eu monto toda uma história, eu falo que eu fui amante dele, na época da faculdade, dependendo da onde eu sou, pego um monte de informação antes, amor, e chego lá, acabando com o Brasil. E você monta antes, isso é legal você falar, que aí já é o seu trabalho de comunicadora, de comediante, enfim, atriz, de tudo, porque isso é muito difícil, tem gente que fala, pô, cara, sobe no pó, com a naturalidade, brinca com as pessoas, isso é muito difícil, isso que você faz, que a Nani People faz, Matheus TH faz isso muito bem, eu, eu tenho 10 anos de carrego, eu levei 7, 8 anos, para ter coragem, de começar a improvisar com a plateia, que nem vocês fazem assim, perguntar nome, trabalha com quem, quem é marido de quem, porque eu pensava assim, cara, como é que eu cego, vou interagir com a plateia, eu ficava vendo, como é que eu faço isso, tipo assim, aí eu fui, pô, leio um jeito de perguntar, faz bagulho, faz som, levanta o braço não, não sei o que não, e aí, até virou um quadro do meu canal, onde eu ia no show, fazer o Cego Proviso, que era só eu, chegando piada ali na hora, hoje em dia, eu consigo surfar um pouco melhor nessa onda, assim, você já tem isso, desde sempre, óbvio, que os telegramas animados, te dão essa cancha e tal, mas e, como você acessou, esse lugar, como comediante, como atriz, como apresentador, assim, você já bolava algumas coisas antes, ou falava, ah, mano, me dá a história do cara aí, chegada na hora, eu vejo que sai. Jefim, eu anoto todos os, por exemplo, vou fazer homenagem pra você, sua mulher de convite, me contratou pra te zoar, eu vou pegar informações bem, assim, precisas, que a maioria das pessoas saibam, os amigos saibam, e na hora, aí eu monto a história, tudo chega na hora, improviso tudo, mas assim, sai tudo dentro da história, mas improvisado, não sei se você consegue me entender. Você vai... Muito bem. Aham. Você vai improvisando com aquelas informações que você colheu antes, né? onde o cara estuda, quantos anos ele vem. Mesmo porque, às vezes, eu vou perguntar alguma coisa pra ele, e falo assim, ah, você ainda tá naquela empresa, eu não sei o que ele vai me responder. Eu não posso ter uma piada pronta pra aquilo, né? É como a gente vai fazer com o pessoal da plateia. Quando você pergunta alguma coisa pra ele, você não sabe porque ele vai te responder. Algumas piadas, óbvio, você já tem prontas, outras você vai ter que criar na hora, e tem que ser rápida. Então, isso acho que é meu mesmo, junto com a técnica que eu adquiri do teatro, junto com as inspirações que eu tive. E eu crio, eu crio os personagens do teatro, sou eu que crio tudo. E o que você pensa de... O que você pensa, não, você já passou por te atrapalhar a fazer? O cara que quer zoar o cara mais do que você. Tipo, o cara que tem um irmão que adora zoar, e fala, ah, fala lá da mulher que ele não sei o que. Muito. Aí tá você brincando, fala que ele também é não sei o que lá. Não sei o que, mas deixa, se você deixar eu falar. Muito, muito. Já teve, ó, gente, tem muita gente. Porque você chega, às vezes a pessoa já tá mamada, né, bom? Aí ela quer fazer o show mais do que você só quer. Lá no swing, na casa de swing. Toda vez que você chega na casa de swing pra fazer show, tem a galera que já tá mamada. Não sei como é que é. É, tem uns que eu mamba, louca. Não, já tá bêbada às vezes, enfim, já se divertiu. E aí ela quer brincar e tudo mais, até extremamente compreensível. E aí eu improviso com a pessoa. Já aconteceu, inclusive, de a pessoa virar o álbum, porque ela não parava de falar, e eu comecei a zoar ela junto. E o pessoal adorou, e a mulher da pessoa, ah, isso mesmo, não sei o quê. Mas no bar, você sabe disso, no bar a gente disputa com o chapeiro, com o bêbado, às vezes com o dono do bar te engana o funcionário. Com o liquidificador. Com o liquidificador. Você é mais que eu, sabe disso. Então a gente tá acostumada. Mas acontece muito, muito. Até em teatro, já fiz, já fui fazer uma performance uma vez pra abrir um show meu, das danças dos orixás, a mulher começou a passar da frente e começou a dançar. Tem até filmagem disso. O show tem que continuar. Cara, cada bizonhíssimo, impressionante. As pessoas se sentem numa liberdade. Também tava fazendo show no shopping, o cara pegou e me abraçou, do nada. E você? Eu falando, o cara me recebeu um abraço. Falei, caraca. Também que foi um abraço, né, amor? É, se fosse um tiro, não tá ninguém. Podia ser um beijo, Alanga. Também, também. Foi que maneiro. Tu se sente realizada como artista, assim? Tem muita coisa que você ainda quer fazer? Ou era esse mesmo teu álbum? Você brincar com as pessoas, fazer telegrama animado e ser artista de pau? Enfim, como que você se enxerga nesse período da carreira? Você tá satisfeitona? Ou ainda quer muito? Tá no começo? Já acha que já tá no caminho legal? Não, assim, eu tô satisfeita com o meu trabalho, com o que eu faço, mas ainda eu acho que falta muito, porque meu sonho, já vem a viver da minha arte, né? Infelizmente, ainda não consigo, não vou ser hipócrita, dizer que sim. Me ajuda muito. É grande parte, agora não mais, mas antes da pandemia, é grande parte da renda, é grande parte... É, mas ainda não é aquilo que eu posso falar assim, olha, posso ficar sossegado aqui, não preciso fazer Uber, não preciso trabalhar num trabalho de dia, porque a drag queen, os shows me sustentam. Ainda não. Mas assim, como artista, como... Eu acho que o artista, na verdade, o artista nunca tá satisfeito, ele sempre quer criar mais alguma coisa. Então assim, eu crio um personagem hoje, amanhã eu já quero criar outro, mas com o meu trabalho, com o que eu transformei, com o que... Deixa eu te explicar melhor. É a Ingrid. A Ingrid tá ótima, vamos dizer assim, entendeu? É com ela que eu quero trabalhar. É aí que eu quero trabalhar. E cada vez mais, cada vez mais, se eu puder, aí ser contatada por uma boate. Que maravilha. É isso aí, cara, é isso aí. E quanto tempo você levou até chegar ao ponto de... Porque é bacana, eu tenho que trazer da galera aqui, mano, e todo mundo, de Paulinho, Golgó, enfim, a Geraldo, Magela, todo mundo fala da correria, que é, mesmo quando você já tá num lugarzinho bacana, que você ainda tem que correr atrás pra virar o teu mês e tal, todo mundo rala muito, né? E faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Você mesmo, só na área artística, você faz comédia, drag, telegrama animado, boate e tal. Eu faço comédia pra televisão, internet, não sei o quê, e todo mundo sempre naquela correria. Quer dizer, você ainda falou aqui, bem francamente, que ainda não vive só da arte, ainda precisa complementar com outras atividades e tal. Quanto tempo até você chegar num momento que, pô, agora você faz muito trabalho artístico, ainda precisa fazer umas coisinhas por fora, mas faz muito trabalho artístico, e quanto tempo você chegou nesse nível? assim, quer dizer, quanto tempo você trabalhava mais com outras coisas e a Ingrid Bryan ficava mais dentro do armário? E agora, me parece que ela tá mais fora do armário do que dentro, no sentido de trabalho e tal. Logicamente, pensando antes da quarentena, né? Como é que foi a construção em termos de tempo? Nossa, demorou muito, demorou bastante pra eu conseguir, por exemplo, fazer dois, três shows no mês. Era uma coisa assim, fora de cogitação, vamos dizer. Eu comecei, comecei a me montar em 2004, 2005, né? 2005, e eu fui conseguir mesmo, mas também um pouco foi culpa minha, confesso, que um pouco também eu acabei fazendo outras atividades, deixei o meu personagem, deixei a minha vida artística um pouco de lado, casei por um tempo, fui dedicar o casamento, esqueci, então, acabou sendo um pouco de culpa minha, mas demorou quase dez anos, que eu fui mesmo correr atrás do que eu quero, do que eu vou conseguir ainda, de 2013, 14, 14 pra cá. Aí que eu falei, não, agora é isso, pronto, acabou, ninguém mais me atrapalha, nada mais me atrapalha, eu vou correr atrás, e aí sim começou a aparecer, é aquilo que a gente fala, né? Se você não correr atrás, queridão, ninguém vai bater na sua porta, né? Se você não mostrar, não botar a cara do sol, e aí foi, eu comecei mesmo nessa correria louca, e é doida mesmo, porque às vezes eu chego no meu trabalho, antes da pandemia, né? Chegava do meu trabalho, era tempo de comer alguma coisa, tomar um banho, me maquiar, tipo um show, não sei aonde, e às vezes acabava lá duas, três da manhã, e no outro dia, sete da manhã, eu tava no meu trabalho de novo. É. Nossa, correria sem bem como é que é, gente, fazer dois trampos, né, de dois universos diferentes, é muita doideira. É, a casa do exemplo, o show que eu fiz lá, acabou quase cinco, a gente tinha que estar sete no trabalho. Caralho. Acho que o show foi rápido, o que demorou mesmo foi o pós, né? Foi, que bom, já fiz. Tem nada disso, gente, eu fui lá só fazer show, hein? Trabalho é trabalho, onde você ganha, o pão, não se come a carne. Ah, controvérsias, né, amor? Se a carne estiver bem passada, com uma calabresa paio, a gente nem... Tá de lá com o pão e com a carne e dá prazo um churrasco. Que maravilha, mano. E família, tu sempre teve apoio da família? Ou nem por isso? Eu, a primeira vez que eu cheguei pra minha mãe, falei, mãe, me matriculei num curso de teatro. Ela pegou pra mim e falou, você também não sabe o que você quer. Ela pegou pra mim e falou. Então, a minha família, a minha família hoje, ela é baseada nos meus primos, minhas primas, primos e tias, né? Eu já não tenho mais pai, mãe não fui criado com ela e meus avós que me criaram, Deus já levou. E quando eu comecei a me montar, a minha avó já estava quase no finzinho da vida, o meu avô ficava sabendo de uma coisa ou outra, porque eram pessoas mais idosas, né? Pessoas que foram criadas, tiveram uma criação diferente, vieram lá do interior da Bahia, tinham a visão do mundo que a gente tem hoje completamente diferente, né? Então, assim, apoiar, eles jamais iriam apoiar meu trabalho de um homem se vestir de mulher, enfim. Mas eles quase não viram, né? Porque eles, minha avó faleceu em 2005, meu avô em 2012. Agora, minhas tias, minhas primas já vieram em show meu no Centro Cultural da Penha, inclusive com você, quando você foi convidado. Ah, tá bom. Show, maneiro. Tenho todas elas no Facebook, algumas eu vou bloquear que tá me devendo. Vamos pagar a Ingrid aí, pessoal. Ah, Ingrid, 10 contos. Não, brincadeira. Então, assim, hoje eu tenho, eu não sei se apoio, mas pelo menos eu tenho ação lá. Eu preciso da ação lá, entendeu? Pô, que maravilha, cara. Isso é importante. Isso é maneiro. E o que você pensa daqui pra frente? Bom, essa quarentena deu uma chacoalhada, né? Essa pergunta é até meio escrota de se fazer, porque muita eu mesmo que tinha um monte de planos assim, pra ano que vem, já tô antecipando, quer fazer um curso online de um louco, já tô fazendo agora, porque já tô em casa, só que estamos em casa, tô preparando, aliás, pra galera que assistindo aí, tem link aqui na página já, vou começar a divulgar aqui no mês que vem, eu preciso fazer um curso online de comédia, pessoa usar o humor na vida, enfim, tanto pra ser comediante, tanto pra ser comediante, quanto pra usar o humor pra vida, assim, né? Que é importante, né? Você deve estar... Comediante é melhor não, viu, gente? Tem muita concorrenta, galera. Tem muita gente, melhor não. Só a galera nos lugares onde não tem comédia, assim, pessoal que tem uma cena... Aqui em São Paulo, Rio, precisa vir, não, tá cheio já, a gente quase não trabalha direito, já tem quarentena, coronavírus, pô, pelo amor de Deus. É nada, tem espaço pra todos, né? Mas é isso. E o momento de importância na tua vida, Ingrid, assim, pessoal, obviamente que profissional, você trabalha com isso, mas você tem pessoal, porque eu gosto, eu quero passar pras pessoas também nesse meu curso, eu quero mostrar pra elas a construção da comédia ali, da piada, personagem, é o cara que sabe imitar, orientar ele pra usar ele a favor dele, tal, 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 mas eu quero também que as pessoas que se inscrevam no curso e que façam, e que consumam esse conteúdo, seja também pessoas que querem lidar melhor, que tem uma qualidade melhor da vida consigo mesmo e com as pessoas, tem gente que se estressa por qualquer coisa, trança, a pessoa fica puta, um projeto que não dá certo, a pessoa já acha que acabou a vida e tal, e eu acho que o humor é uma ferramenta poderosa pra gente não entrar nessas negatividades, eu tenho, eu como exemplo de mim mesmo, quando eu comecei a tratar com o humor, a minha deficiência visual, as coisas caminharam e tal, hoje eu brinco com isso, faço piada em cima disso, tem um personagem na Praça é Nossa, que é um personagem certo, então foi o jeito que aquilo que eu via como um problema, que eu não via, e aí eu passei a naturalizar, eu sou assim que eu sou, então beleza, tudo visual, também posso brincar, vamos lá, tudo e tudo e tudo, e aí as coisas caminharam, assim, no seu caso, também a questão da homossexualidade, de se montar de mulher, o humor, você acha que te ajudou mais, ou não? muito mais, muito mais, eu até brinco, falo assim, o pessoal, mas você já não sofreu preconceito por racismo, que eu sou negra, viu gente, não queria falar nada pra vocês não, tô um pouco maquiada, é negra, porra, mas ninguém me avisa, até uma live que eu fiz com a Silvete, um rapaz perguntou, né, que você já tinha sofrido algum tipo de racismo, ou de preconceito por homofobia, amor, nasceu negro, nasceu gay, você vai sofrer preconceito, a sociedade ela foi educada pra discriminar o que é diferente do que ela acha que é o certo, então não tem jeito, então já, obviamente que eu já sofri, eu levo isso pro pau como humor, você já é fim, eu brinco o negócio da negra, eu posso brincar mesmo, comigo mesmo, porque eu sou negra, porque hoje em dia você não pode mais brincar com nada que tenha a ver com isso, né, então eu posso brincar comigo, nesse sentido, brinco comigo, falar, só porque eu sou morena, brinco lá no trabalho, gente, sumiu aqui o 10 reais, será que isso vai cair na, vai cair a culpa na moreninha, né, não sei o que, brinco com isso, brinco com onde eu nasci, brinco com o fato de ser gay, brinco com tudo que posso brincar, e isso me ajudou muito, e mais do que humor, pra eu conseguir ter esse humor, vamos dizer assim, apesar de já ter uma coisa que é nossa, que a gente nasce com isso, eu tô sendo estudante do teatro, a minha professora de teatro, Lilian Luquez, graças a Deus, não era um curso de teatro profissional, era um curso mais, não digo amador, mas tá ali intermediário, vamos dizer assim, mas que ensinou muito bem isso, muito bem de você lidar com as diferenças, de você brincar com o problema, é obviamente com responsabilidade, então me ajuda, eu brinco o dia inteiro, o dia inteiro eu tô fazendo palhaçada, não é só quando eu tô de inglês, mas quando eu tô de rapazinho também, com os amigos, ou no trabalho, tô sempre brincando, eu acho que o bom humor, ele ajuda você a resolver qualquer problema que você tenha, por mais que não tenha solução, ele te ajuda a resolver. É, cara, é uma ferramenta muito poderosa, isso eu quero passar pras pessoas, porque eu, no palco, beleza, eu uso muito o humor e tal, mas na vida, quando eu preciso de alguma questão pra resolver, ter que conversar com a mulher, ter que falar com fulano de tal, a respeito de trabalho, é uma coisa que eu, pra mim, funciona, entende-se, de quebrar o gelo, falar com as pessoas, então é muito importante, eu nem vou te perguntar se você sofreu preconceito na comédia, eu imagino que não, mas eu vou perguntar assim mesmo, mas eu vou falar o que não, por quê? As pessoas me perguntam isso, quando o jornalista vem falar, você sofreu muito preconceito no meio da comédia, eu falo não, e eu sinto que eu desaponto eles, por isso que ele, eu quero que a fulano não deixou fazer show um dia e tal, mas comigo não acontece, não aconteceu, e eu sempre atribuo pelo fato de ser comédia, a comédia absorve o diferente, você falou, sua professora de teatro, a arte em si, ela absorve o diferente, a comédia mais ainda, não sei se vai ser ator de novela ou não, protagonista da novela das nove ou não, mas comediante já tem, há muito tempo, assim como tem cego, trans, negro, negra, engorra, enfim, o comediante, o diferente até, ou favorece, porque a comédia, ela, o certinho, o cartesiano, não é engraçado, o engraçado é uma coisa que é mais duida, que é mais fora de regra, assim, no seu caso, você sofreu algum tipo de preconceito na comédia? Sim, para muita gente, não digo, eu não sei se é um preconceito isso, mas eu achei, alguns comentários que eu já ouvi, meio chatos, porque assim, não por ser gay, não, mas por ser uma drag queen, no meio do stand-up, por exemplo, não, por ser gay, graças a Deus, nunca tive esse problema, no meio da comédia, nem por ser negra, não, mas por ser uma drag queen, num lugar onde é stand-up, ah, mas o stand-up tem que ser legal, maquiagem, não, é humor, para mim é humor, e assim, eu fiquei chateado na época, que eu ouvi alguns, não foi só uma pessoa não, viu, chefinho, foram alguns, mas eu levei de boa, não fui tirar satisfação, não fui fazer nada disso, nem sou disso, levei de boa, fiz meu trabalho, e é isso. É, porque tem essa, essa é uma questão até muito antiga, assim, a galera que é mais velha guarda, não, 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 não esquenta muito a cabeça para isso não, imagino eu, assim, mas quando o stand-up começou no Brasil, ele começou muito para marcar um território, né, um tipo de comédia diferente que veio se fazer, tinha muito essa rixa, né, com a galera que faz personagem, com a galera que conta piadas, anedotas e tal, e era só o stand-up, caga limpa, texto próprio, aquela coisa rafinha, machada, e tal, não sei o que, e rolou muito isso mesmo no começo, assim, bateu o CH, sofreu muito preconceito, o próprio Duca Batalhão que trabalha comigo, que trabalha com anedotas, ele trabalha de caga limpa, mas com anedota, Tiago Toledo, Costinha, essas piadas assim, mais clássicas, também sofreu preconceito e tal, e é curioso, porque eu achava que era uma coisa que já tinha sido superada na cena, hoje em dia eu faço um show assim que tá um comediante stand-up, um cara que faz personagem, um ventriloquista, um não sei o que, achei que essa coisa já tava mais superada, mas sempre tem uma meia dúzia de três ou quatro que quer cagar regras. É, eu não sei, assim, isso eu tô te falando que aconteceu comigo quando eu comecei pro stand-up, quando eu me joguei no stand-up, na verdade eu me joguei no stand-up, eu comecei em casa de stand-up montada, posso mostrar aqui como a gente tem que fazer, mostrar aqui meu trabalho, não sei o que, quando eu tô começando, vamos dizer assim, no stand-up eu estava começando, mas isso eu já fazia há muito tempo, em boates, enfim, mais telegrama animada e feira, e aí eu ouvi esse tipo de coisa, mas o drag queen é um personagem, não pode estar no meio do stand-up, mas foi no começo, hoje em dia, de uns, sei lá, uns 2015, de uns três anos pra cá, já não ouvi mais, se falo, também não chegou até mim, mas teve esse problema, eu trabalho pra você, sobe no palco, arrebenta, todo mundo gosta, ninguém sai de um show de humor, fala, cara, eu ri pra cacete, mas estava montada, aí eles estavam, exatamente, existe, uma passagem, uma drag queen, se não fosse drag queen, seria maravilhosa, ela fez muito rir, mas ela é drag, é, aí, aí miou, aí miou, mais graças a Deus, o que que você pensa, então, não sei se a gente, se eu, se você, a gente chegou, não sei se eu fiz essa pergunta, só na minha cabeça, eu cheguei a falar pra você, o que que você pensa de futuro, assim, pós-quarantina, projetos, o que que é, propriamente dito, não sei se eu, acho que tem a impressão que você já te fez essa pergunta, se eu fiz, você, não, você fez, mas eu acabei não respondendo, porque a gente entrou em outro assunto, ah, tá, eu tenho um projeto, chama Projeto CDHU, que eu tô construindo, ali devagarzinho, tijolim por tijolim, tijolim, é, não, então, olha, primeiro de tudo, o projeto maior agora, o sonho maior agora, é que tudo isso passa, né, que nós ficamos sadios, nossas famílias, nossos amigos, possamos passar por essa, vivos, sãos e salvos, e, por enquanto, assim, eu tenho um, não é bem um projeto, a gente falou sobre, que é a Valentina e Drag, de montar uma coisa, nós duas juntas, pretendo voltar pro Centro Cultural, que eu amo, o Centro Cultural, eu não é puxa-saquismo, eu amo fazer show lá, amo o público de lá, bom, você pode até me, me, bater o martelo com isso, ele, o público de lá, a diretoria, é, o local, enfim, eu amo fazer show lá, amo fazer na Blue Space, quando me convidam também, então, assim, um projeto meu, XYZ, por enquanto, talvez seja de levar o, 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 mais um tom de preto, comedy, pra outros locais também, e esse, mas ainda é tudo, pensamentos, não tem nada no papel, nada que eu vou fazer, por enquanto, eu quero voltar, gente, só que é que todo mundo volte, bem, feliz, mais forte, com o coração mais, mais ameno, né, que esperamos que tenhamos todos aprendido alguma coisa nesse tempo, mas é voltar a trabalhar, é o que eu mais quero agora, projeto, a gente vai ser... você acha que o mundo pós tem o acê e o descer, né, antes do corona e depois do corona, você acha que depois do corona o saldo vai ser mais positivo ou mais negativo? Você acha que as pessoas vão aprender a ser menos consumistas e se amarem mais? como é que vai aprender a ser menos consumistas, mim? Abriu o shopping, tinha uma fila lá pra entrar? Isso é verdade, galera reclamando pra ir pra shopping, não aguenta pra ficar dentro de casa, vou pra onde? Vou entrar, cadê o shopping? Um dia antes ninguém tinha dinheiro que a gente esteja passando fome, depois o shopping tava abarrotado de gente querendo comprar, o consumista eu não acredito que vai ser menos não, eu acho que isso tá enraizado dentro do ser humano, e acho que do Brasil por ser um país, não sei nem se é, mas enfim, um país capitalista que tá bem mais enraizado, a América em si, bem mais enraizada, é nosso, eu gosto, eu adoro ter coisas, comprar, é nosso, eu acho que isso, isso eu acho que não muda não, o que eu espero é que, a gente dê mais, uma mudança que eu falo, é dê mais valor, por exemplo, num abraço, num domingo com sua família, ver um amigo, ver mais o seu amigo, a gente tá fazendo tudo isso, tá sentindo muita falta disso, porque nós estamos todos ociosos dentro de casa, quando tudo voltar ao normal, tudo volta a ser como era, então assim, é isso que eu espero, que as pessoas tenham essa mudança, elas tenham, isso muda de dentro delas, poxa, eu passei por aquele tempo, senti tanta falta do meu pai, por exemplo, e meu pai tá lá, às vezes nem vou ver ele, fico dois, três meses sem ver ele, eu tô jogando um exemplo, que nem pai tenho mais, eu digo, né, no geral, e, ah, meus amigos, poxa, eu falo com meus amigos pelo WhatsApp, que bom que tem WhatsApp pra gente falar, mas, se puder ver seus amigos, de vez em quando, dar mais atenção à lição do seu filho, da sua filha, como você fez agora na quarentena, olhar mais pro seu pet, né, que tá lá, que às vezes ele só quer uma atençãozinha, um carinhozinho, eu mesmo dei o pipoca pra lá, pra você não deixar fazer a live, e, e é esse tipo de mudança que eu espero que aconteça no coração de todos nós, né, eu não falo do ser humano como se eu não me envolvesse dentro dele, apesar de não parecer, eu sou um ser humano, e isso também me engloba, me engloba, eu tenho que mudar alguns hábitos nesse sentido também, entendeu, e, e é isso, eu acho que essa é a mudança que eu mais espero, agora, menos capitalista, menos consumista, menos, é, egoísta, isso é do ser humano, jefinho, tomara que mude, eu fico feliz se mudava, vamos ter esperança que isso aconteça, mas, dizer que eu acredito, não. Pô, o Nego tava desviando o dinheiro de um hospital de campanha, né, imagina, você tá entendendo, é o que eu tô te falando, vai ser menos consumista, como vai ser menos consumista, amor, a sexta básica semana passada, a outra pessoa tá no shopping, entendeu, cara, vendeu a sexta básica pra comprar um Nike, na entrada, na Nike, no perfume do Boticário, ó, Gabi, ele é, tipo, sensacional, cara, me amarro, sabe que eu gosto de você, pra caramba, muito bacana, quando tu me chama, tem shows lá, você falou muito, pô, tamo junto, você falou muito lá do show do, do Centro Cultural da Penha, todo o bairro assim, principalmente mais periférico, né, tivesse um centro culturalzinho, teatrinho, teatro, dá muito maneiro, 200 lugarzinhos, cento e pouco, sei lá, e pô, 200 e pouco, 220, 200, É, é, e a galera vai, tem shows assim, muito acessíveis, gratuitos, pra galera, a gente faz lá, amarradão, é muito bacana, aquele projeto lá, se eu tem que, pode morrer não, tem que continuar lá. Ai, olha, gente, vamos falar, pro pessoal do Centro Cultural da Penha, vou colocar no celular pra carregar, gente, ao vivo é assim, programa, vamos falar, ô filho, já, já te sou, vamos falar, pessoal do Centro Cultural da Penha, pra gente voltar com tudo, em nome de Maria José e do Leão da Terra de Judá, né, assim que tudo isso acabar, a gente voltar, peraí, já que eu tô colocando o celular pra carregar, Maravilha, coloque aí, e aí a gente voltar com tudo. Show de bola, Ingrid, cara, obrigado, só te agradecer mesmo, foi incrível, eu acho que é pra galera que conheci o teu trabalho, quem ainda não conhece, segue a Ingrid, Brian, no Facebook, vou começar com a sua rede, me segue no Instagram, me segue na hora que eu sair daqui de casa, me segue, mas só uma ideia de também, é, ó, meu Instagram, Ingrid, Brian, com M no final, porque na época que eu fui fazer, não tinha com N, disponível, Facebook, Ingrid, Brian, Twitter, eu não tenho, TikTok, eu, eu tá lá, mas eu não uso, tá? Ah, fácil, usa, tá bem legal o TikTok, se fosse você, eu ia usar, pega o telefone, também tá no orelhão, da esquina, ainda tem orelhão, gente, falando isso? Tem, tem que eu sempre entro de cabeça num, tem, tem sim, tem, eu espero que tirem durante a quarentena, mas antes da quarentena, eu sempre andava na rua, tinha orelhão, é só pra cego entrar de cabeça naquela meta, só serve pra isso, que ninguém mais usa orelhão, nego, bota três orelhão, Ingrid, num ferro só, é muita sacanagem, cego fica ali eternamente, pá, 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 batendo a cabeça no orelhão, então, e as pessoas deixam, né? É, exatamente, fica aqui o meu, minha denúncia. Denúncia, a gente se dá de alerta, daqui a pouco vai começar, o Pílulas do Senhor Reitor. Ai, Jefim, eu que agradeço, querido, olha, você é sempre um fofo comigo, sempre foi, desde que a gente se conheceu lá, e Suzano, no, no Teco do Matias, lembra? Caramba, foi lá, bicho, nem lembrava disso. Eu te conheci, no banheiro, no show que a gente tava fazendo junto, e aí, e você sempre foi um fofo comigo, a gente foi junto, se não me engano, com o Celso Júnior, depois eu te chamei nos shows, dois ou três shows aqui, enfim, você sempre maravilhoso, obrigada mesmo, né? E é isso, tô precisando, a gente tá aqui, tá casado? É isso, tô casado, tô casado, tô no Rio, tô tranquilão, tô de quarentena, tô intocado, tô aqui, tô aqui com o cachorro, às vezes tô um pouco de... Temos que cuidar bem do pet, você mesmo disse... Exatamente, às vezes eu ponho um pouco da ração dele, que eu cansei, ah, é isso, a gente tá se virando aqui. É isso aí, beijo! Beijo, querido, beijo pessoal, obrigada! Valeu, valeu! Isso aí, galera, eu vou encerrar aqui, é só sair aqui? É, só sair, só meter o pé, valeu! Já mandando embora, né? Beijo, é fino no coração, viu? Espero que passe tudo isso. Beijo, Ingrid, fica bem aí, com certeza, com certeza. Beijo, tchau, tchau! Ingrid Bryan, senhoras e senhores, muito bacana, né? Muito legal ela. Então, cara, é isso aí, é isso aí, obrigado por vocês terem acompanhado aqui, agora o nosso glorioso Claudio Rui das Carrapetas vai encerrar a live, daqui a pouco eu tô aí pegadindo com os comentários de vocês, quem que vocês querem ver aqui? Eu vi que vocês querem sair dele, eu já tô indo atrás, eu vou anunciar, eu não ia anunciar não, mas teremos Hélio Della Penha aqui, senhoras e senhores, em breve, é, teremos um atleta sensacional também, multicampeão, não vou falar esse, vou guardar, enfim, tem muita gente boa vindo aí, tá? beijo pra vocês! beijo pra vocês!